O condutor de uma moto CG foi vítima de um grave acidente de trânsito aqui no município de Rolim de Moura na manhã do último sábado, exatamente no cruzamento das ruas Barão de Melgaço com a avenida São Paulo no bairro Boa Esperança. O Eberton Lopes Barbosa, de 24 anos de idade, que morava em Santa Luzia, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital municipal de Rolim de Moura. O condutor da moto seguia pela avenida São Paulo, no sentido bairro Beira Rio, quando foi surpreendido por um veículo Corolla, o qual trafegava pela rua Barão de Melgaço e teria invadido a via preferencial. Outros detalhes desta tragédia você terá ao acessar os sites rolinoticias.com.br ou hallnews.com. Rolim Notícias, oferecimento hallnews.com, informação digital, farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias, rolinoticias.com, leia mais, saiba mais.